Música Secretário-Geral de Relações Exteriores visita Grande Loja Legal e Grande Loja Regular de Portugal. Em Portugal, o Grande Oriente do Brasil, na gestão Múcio Bonifácio e Ademir Cândido, mantém sua busca incessante em manter os laços de fraternidade e amizade com a maçonaria regular mundial, através do Secretário-Geral de Relações Exteriores, eminente irmão Mário Sérgio Nunes da Costa Marino, que participou a convite, da abertura anual da Grande Loja Legal de Portugal barra Grande Loja Regular de Portugal, presidida pelo grão-mestre da GLLP barra GLRP soberano irmão Armindo Azevedo, que foi muito prestigiada por diversas potências regulares do mundo maçônico. Entre os vários assuntos discutidos, o professor doutor Guilherme de Oliveira, ex-ministro de Estado de Portugal e ex-presidente do Tribunal de Contas de Portugal, proferiu palestra com o tema, o problema mundial da migração mundial, suas causas e origens. Falou sobre vários países com ênfase à Venezuela, à África, Oriente Médio, com um total de refugiados no mundo em 2018, de 75 milhões de pessoas, destes 40% com menos de 18 anos. Também foi feita a leitura da carta enviada aos pelo secretário-geral da ONU, abordando o problema da migração mundial. O Grande Oriente do Brasil também está preocupado e engajado na problemática da migração dos venezuelanos no Brasil, em parcerias com o governo federal e entidades públicas e privadas, trabalhando para encontrar soluções para diminuir as dificuldades que os cidadãos venezuelanos veem, passando ao abandonar seus lares e famílias com destino ao Brasil. A Secretaria-Geral de Relações Exteriores está de parabéns pela atuação e busca de conhecimento para atuar na mesma problemática aqui em terras brasileiras.